E também hoje o ministro da Integração Nacional visitou em Brasília as instalações do novo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. O centro tem como objetivo trabalhar com ações preventivas e de respostas para evitar ou reduzir danos à sociedade causados por desastres naturais. O local conta com o trabalho de profissionais de diversas áreas, como geógrafos, técnicos da defesa civil e bombeiros.